Vamos lá, americano, bom dia, boa tarde, boa noite, não tem edição, é diretão, só pra trazer informação pra vocês, eu tô viajando, tô fora do meu estúdio, tô na cidade de Pelotas, vocês vão saber porquê daqui a pouco, mas a Royal Enfield Meteor ou Super Meteor 650 apareceu numa imagem aqui, pesada, aqui é diretão, tá, não tem vinheta, não tem propaganda, esse vídeo é diretão, deixa eu mostrar pra vocês aqui, saiu hoje, dia 31, a reportagem na revista Indian Car News e fala o seguinte, Super Meteor ou RE, né, Royal Enfield Super Meteor 650 espionada no formato de produção, no formato que ela tá pronta já, acho que foi a melhor imagem que saiu dessa moto até hoje, ela tava parada em algum lugar na Índia e passou uma pessoa que conhece as motos da Royal Enfield, né, como a gente, e acabou de curiosidade tirando essa foto, aí a reportagem fala que a Royal Enfield Super Meteor 650, é esperado que ela ofereça várias, múltiplas variantes e que os registros espionários anteriores revelaram que a 650 tinha partes blackout, né, pintadas, partes escuras, contudo, essa última mula de teste tem um monte de partes cromadas, né, isso que estão dizendo. Eu não vou, eu não vou ler a reportagem, eu vou meter apenas as imagens aqui, na verdade tem uma imagem apenas, né, uma não, duas, uma na capa e outra aqui, quero ver se outros, se outros sites indianos vão publicar, o Indian Car News tá sendo a primeira, tá, reportagem de hoje, dia 31, e o que que essa moto significa? Significa que essa moto está totalmente pronta e realmente será lançada agora, no mês de novembro, né, hoje são 31 de outubro, amanhã é o primeiro de novembro, então ali pelo dia 18 ou dia 17, nós já esperamos que essa moto já tenha sido apresentada ao mundo, não sei se lançada oficialmente, mas pelo menos apresentada, mas a partir do momento que ela fizer a sua apresentação, que eles chamam em indiano de, lá em indiano não, chamam em inglês de debut, né, debutar, ela já estará meio que oficialmente lançada. Aonde que essa moto pega pra nós? Cara, essa moto, ela está sendo feita pra atender o mercado internacional, principalmente o mercado estadunidense e também o mercado, né, de motos custom da Europa e do Brasil, então ela vem pro Brasil, ela vai chegar aqui pra nós provavelmente o último da fila aí, das motos custom, né, mas espero que chegue ainda no ano 2023, tá, depende de quando oficialmente ela for lançada, beleza, americano? Então tá aí a imagem da moto, é mais uma evidência que essa moto será lançada muito em breve e ela vem pra contribuir com o nosso famigerado mercado custom nacional e vai incrementar muito o nosso universo de motocas custom, beleza? Um abraço pra vocês, já não tem vídeo, tá, falando isso aqui, falando da viagem aqui, porque vocês vão entender tudo. Daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.